Fala pessoal, tudo bem? Deixa eu abaixar um pouco aqui que tá muito alto Bom, hoje é... sei lá que dia é hoje, acho que é quarta-feira Tô fazendo alguns testes aqui, agora o meu novo vício é controle, tá? Ao longo dos vídeos aí no canal, vou trazer bastante conteúdo à venda Inclusive tem um desse aqui que está à venda Barulho de caixa registradora, mas deixa eu tirar eles aqui agora Que esse não é o foco do vídeo de hoje Como vocês já viram aí, né? Pelo título e pela capa e tudo mais Hoje a gente vai ver Nintendo DS rodando Eu tô com muitos projetos, vocês sabem que eu tô... É... saindo um pouco dos portáteis chineses Pelo menos os portáteis de baixo custo A não ser o meu querido Power Kid, que tá ali emoldurado, podemos dizer assim É... a maioria dos outros eu tô me desfazendo, tô vendendo Porque não tenho interesse mais Porque como vocês estão vendo, eu tenho bastantes dispositivos aqui portáteis, né? Como celular, tablet... Esses são só alguns que eu tenho aqui Eu tô sempre comprando na feira Não sou rico, compro barato Um tablet desse aqui já falei várias vezes, foi R$200 Esse aqui foi R$400, eu parcelei em duas vezes, então saiu barato É... pra tudo que eles me entregam e eu tô curtindo demais E hoje o teste é Nintendo DS Então vou tirar até aqui o iPad também de lado Eu tô pra trazer conteúdo do iPad Tanta coisa, tanto projeto, que às vezes as coisas não andam como eu queria Então vocês estão vendo aqui, eu vou deixar o link na descrição Se eu lembrar, vou deixar o APK também Porque pode ser que já tenha saído da Play Store Ou pode ser que saia da Play Store Que é o emulador de Nintendo DS, tá? Eu fiz questão de trazer nesses dois aqui Que é pra mostrar pra vocês que tá rodando bem, tá? Lógico que vai ter um engasgo e outro Vai ter uma travada ou outra, porque é normal É... Como eu já falei nos outros vídeos também São dois dispositivos antigos Esse aqui é um tablet de 2012, tá? É um Samsung Tab A10.1 E esse aqui é um Samsung Tab E Que é de 2016 Ou Tab E, dependendo de onde você seja, né? São Paulo o pessoal fala Tab E Aqui no Rio de Janeiro a gente fala Tab E Então aqui eu tô nos dois formatos Eu deixei no formato deitado E aqui eu tô no formato em pé, né? Que seria mais ou menos o formato Onde as pessoas costumam jogar ali e tal Mas você pode deitar também Ele acompanha a tela automaticamente Você consegue configurar isso De forma muito prática Eu vou até sair desse aqui Pra mostrar pra vocês com melhor Riqueza de detalhes Eu tinha até criado uma pastinha aqui, ó Como vocês podem ver Não sei se dá pra ver legal Mas tá vendo que aqui é DS Tá? Então antes de trazer pro canal Eu tô com outra luz aqui Porque fica melhor o ângulo de visão Deixa eu ver se eu coloco assim aí Tá? Então eu tinha testado Esses três foram os três Que eu separei Que rodaram melhores Mas nenhum se compara Ao Free Acho que é Free É isso mesmo Free DS for Android Tá? Ele é um pouquinho chatinho Só no início Que ele tem umas propagandinhas ali E depois também Deixa eu ver se eu consigo sair aqui Menu Aqui no menu É completamente configurável Como a gente vai ver aqui Deixa eu só mostrar pra vocês Eu já tinha configurado aqui O meu controle Ipega Já tinha pareado com aquele Tablet ali Já mapeei os controles Então Ó Vou continuar jogatinho aqui O controle tá na minha mão Ó Pra não falar aqui Porque sempre tem um ou outro Que aparece Nesse É mentira Não dá não Então ó Direita Esquerda Direita Ó Tá É o controle dele Do Mapeamento que eu fiz dele Próprio aqui Do próprio emulador Tá A única parte chatinha Do emulador É essas pequenas propagandas Que ficam aqui em cima Então o que eu faço Antes de eu jogar Eu desativo a internet Eu fiz nesse aqui Agora Esqueci de fazer aquele ali Mas ele fica passando Essa propaganda Só isso Fora isso O tablet Tá rodando perfeito Tem um ou outro Engage Como eu falei pra vocês É um tablet de 2012 Então o foco dele Nem de longe É os emuladores Mais modernos Essas Esses jogos Mais modernos Ainda Ainda que seja emulador Então de vez em quando Ele dá uma pequena Travadinha no áudio Mas poxa Dá pra se divertir muito Ó Venta De vez em quando Ele dá umas travadinhas No áudio Mas dá pra brincar E eu não configurei Nada ali No sentido de Frame skip De performance Nada Mas é Completamente configurável Nesse tablet aqui Ele tem um defeito Uma doideira Que eu não consigo Se eu entrar no menu Ele trava Eu tenho que fazer os ajustes Antes de carregar o jogo Se eu clicar aqui em menu Eu não sei se é a questão da tela Que de repente A configuração da tela O menu pode estar entrando Numa outra opção Eu sei que ele trava Eu não consigo mais fazer nada Aí eu tenho que fechar o emulador Se eu quiser fazer qualquer tipo De configuração Eu tenho que fazer Antes de carregar o jogo Já trouxe várias vezes Aqui as launchers Que eu uso Estou usando essa launcher Aqui no Nesse tablet Então aqui Free DS for Android Aí sim eu consigo mexer Nas opções Então Aqui a opções É completamente Configurável É um emulador Muito completo Tá Aqui você A linguagem Do sistema Que você consegue alterar A linguagem dos jogos Só não tem português Mas botei aqui espanhol Que é a linguagem mais próxima Nossa Cadê Autosave ele tem Load Aqui ó External controller Tá Então você consegue mapear Os controles ali Eu estou usando isso aqui Temporariamente Dá para chegar alguns controles Aí que eu comprei Inclusive eu estou Para comprar um Ipega Eu fiz review Virtual dele Porque eu não tenho ainda Fiz uma análise Baseada no que as pessoas falaram Já fiz um vídeo Trouxe aí como opção De compra Eu selecionei ele Então Para ser um dos meus Favoritos aí Que eu com certeza Eu vou comprar Para deixar ele Como um mini arcade Então ele tem aquela O joystick ali Tem os botões Então eu vou deixar Esse tablet Para essa função Tá Então estou usando Esse controle aqui Da Ipega Temporariamente Tá Só enquanto os outros Controles não chegam Só para fazer esses testes Então mapeei já Os controles Como eu falei Eu desativei a internet Então vamos ver agora Se vai aparecer a propaganda Olha lá Já saiu a propaganda Lá de cima Não Não saiu não Mas não tem problema Não incomoda em nada Dá para jogar de boa Eu não sei se ficou em cache A propaganda Depois eu vou forçar A parada ali Do emulador E vou ver Então já já A gente vai passar Para o outro tablet Ali para a gente poder ver Porque nesse aqui Eu só coloquei Esse jogo do Mario Kart Então só para mostrar Que está rodando bem Dá para você se divertir Dá para brincar Então assim Eu não vejo mais Como eu falei para vocês Não vejo mais necessidade De comprar um portátil chinês É lógico que esse tablet Ele é maior Ele é bem grandão Eu estou para comprar Um outro controle também Agora eu estou na febre dos controles Que é um controle Que encaixa aqui É o ímpega Assim Mas ele vai ficar bruto Para jogar Ele é muito grandão Mas como serve para o iPad Também eu vou Vou ver qual projeto Que eu vou tocar Mas como eu falei Esse tablet aqui É para esse foco Deixar montar Uma espécie de mini arcade Então aqui ele está rodando Mario Kart de boa Levando em consideração De que um tablet De 10 anos atrás Poxa está rodando bem Vou aumentar aqui um pouquinho Para a gente poder ouvir De que uma espécie de mini arcade 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 Cheguei em oitavo Então esses lagzinhos, esses problemazinhos Podem ser resolvidos ali na questão options Como eu falei, eu não mexi em nada aqui Então você pode botar ali de repente Um frame skip em um Ajustar algumas coisas ali, mas eu creio que na maioria Dos portáteis da atual geração Não vai precisar, né? Esse aqui vai precisar porque ele é muito antigo Embora ele seja quad-core Com 2GB de RAM, mas mesmo assim É um quad-core bem defasado E uma RAM também bem defasada E eu já falei aqui várias vezes Que hardware não é tudo Quando se trata de emulação, você tem que ter Um conjunto completo Então não basta você ter um octa-core 20GB de RAM Não adianta, se o emulador não for Escrito para aquele sistema operacional Não for desenvolvido para aquele sistema operacional Ele não vai funcionar adequadamente Mas está funcionando, está rodando de boa Dá para se divertir, dá para brincar Estava nas 50 cilindradas Então está um pouquinho lento mesmo Mas tem um Mario ali de 100 150 cilindradas Um pouquinho mais rápido E dá para você configurar Outros emuladores também Estou instalando aqui Estou testando Vou trazer o do 64 64, que já está ali O Mufem Não sei se é Mufem ou Mupem Não sei como é que se pronuncia 64, tem bastante joguinho Tá, vamos usar Vamos sair um pouco de Mario Vamos jogar aqui um Cadê o Cruze World É difícil sair do Mario Porque eu gosto muito Vamos de... Deixa eu ver aqui Toy Story, vamos Toy Story 2 Eu vou trazer um review mais específico do Nintendo 64 Só quero mostrar a vocês que está rodando bem Foi só eu falar Só porque eu falei não rodou Vamos testar um outro aqui Também não sei se essas ROMs ainda estão instaladas Tive umas aqui que eu tirei Acho que eu estou indo errado Não é em resumir Ou é em resumir Agora eu fiquei confuso Deixa eu ver aqui É, continue É isso mesmo Não sei se eu fui errado antes em resumir Ou se está Depois eu vou testar de novo Pra não ficar essa dúvida Ó Aumentar Eu acho que o controle Eu não mapeei Banjo Tui Só quero mostrar pra vocês que está rodando Não vou jogar muito tempo não Sai dessas introduções aí Cutscine Vamos direto ao jogo Ó Deixa eu ver se o controle está funcionando Não, não está Tem que mapear o controle Mas está rodando Opa Tem que estar aqui no suporte Está rodando bem Aceitável, né? Como eu falei de novo Pra um tablet de 10 anos atrás Bem antigo E uma emulação de Nintendo 64 Que a gente sabe que não roda bem Em boa parte dos dispositivos Então, e eu não mexi em nada Não fiz overclock Não mexi em frame skip Não mexi em nada Tá? Aqui está rodando bem melhor Porque já é um tablet Um tablet um pouco mais atual Então, a gente tem dois cenários Aqui é um tablet Deixa eu abaixar aqui um pouco Aqui é um tablet Parrudo De certa forma Pra época, né? Ele era muito parrudo Quad-core 2 GB de RAM A gente tem um tablet Que é razoável Não vou dizer nem parrudo Um tablet razoável Mas Um sistema antigo Ele está Com uma modificação Um Android modificado Lineage Lineage Então, ele está com o Android 7 Aqui Ah, não tinha desativado Na internet, não Ele está com o Android 7 Tá? Mas o Android mesmo Original A última atualização oficial Que saiu da Samsung Pra ele Foi o KitKat Então, tem bastante tempo Né? E, obviamente Que esse Android aqui É um Android Que eu costumo dizer Bananada É uma coisa adaptada A gente não sabe O que Qual é, vamos dizer assim A performance dele total Né? É um Android adaptado Eu tive que fazer É... Recovery Ele root Pra poder fazer isso Então, tudo isso Acaba no sentido geral Impactando Então, nem todos os aplicativos São otimizados E tudo mais Então, isso vai muito Da performance aí De cada um Da exigência de cada um Mas eu faço questão De trazer nesse aqui Que é um tablet Bem defasado Com um sistema Adaptado Com todos esses POR menores Que é porque Se funciona aqui Razoavelmente Aqui vai funcionar também Aí aqui a gente Já tem um outro cenário Que é um tablet De certa forma Um pouco mais atual Né? Ele é de 2016 Pra 2017 Mas tem um hardware Bem, bem, bem Modesto Ele é um quad-core Se não me engano Simples É... Com 1GB de RAM Então, uma coisa Ou outra vai travar E tal Mas pra esse tipo De cenário Né? É lógico que Free Fire Não vai rodar nenhum Dos dois E tantas outras coisas De não... Né? Mas até o Play 1 Roda Tá? Satisfatoriamente bem Dá pra brincar Principalmente nesse aqui Dá pra brincar muito bem Nesse aqui Um ou outro cenário A gente vai ter que ajustar A questão de frame skip Alguma coisa Mas, poxa Arcade Nintendo Super Nintendo Mega Drive Master System Vai rodar com o pé nas costas Lindo Liso Você pode botar Igual eu fiz aqui Num suporte E jogar aqui Tranquilamente Com o seu joystick Então vamos só Terminar de ver aqui Porque eu acabei Que saiu um pouco Do foco aqui Do vídeo Deixa eu desbloquear Aqui a tela desse aqui Pra gente poder terminar De ver aí A questão do Nintendo DS Tá? Então ele é bem configurável Deixa eu botar ele aqui No modo deitado Vamos voltar aqui Então aqui a gente tem O asfalte Ó Aumentar um pouco Muito ruim jogar na tela Tá? Então ó Tá rodando Liso 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 A resposta é bem rápida Se eu virar a tela Ele já muda Pro modo Em pé Então ele divide as telas Nesse caso aqui Se você quiser jogar Nesse controle Não foi feito pra isso Mas ele dá aqui de boa No Wii Pegada Vida Se você gosta muito de DS Se o teu foco é DS Tá? No caso aqui Ele tá mapeado Pra aquele tablet Mas só tô mostrando a você Que ficaria de boa Um pouco trambolhão Mas não é muito pesado E você tem uma tela Muito confortável Pra jogar Muito confortável Então se você curte Os jogos no DS Tá aí uma Uma saída Uma alternativa Vou testar já já Mais dois joguinhos Aqui pra gente ver Tá? Nesse aqui Por exemplo Não tá aparecendo Aquela propaganda Eu consegui minimizar ali Então Você tem um aproveitamento Total da tela Né? Uma borda muito pequena Ali Que aparece O resto é tudo jogatina Então dá pra se divertir muito Como eu falei Ele tem save Tem load É perfeito Vamos sair aqui Esse aqui não tem Esse lance do menu Vamos voltar aqui pro menu Não Acabou que eu não Voltei não Vamos voltar Aqui Menu Cadê o exit Cadê o exit? Não tô achando aqui Acho que é aqui em cima Não tô conseguindo achar o exit Aqui Load Passo Up Save Menu Vamos ver aqui Aqui Kit Free DS Beleza Tá Vamos abrir aqui de novo Eu queria voltar praquele menu inicial Não achei a opção Depois eu vou caçar ele de novo Mas aqui tá desativada a internet Então aqui ó Se eu clicar em continue Ele volta lá Da onde eu parei Daquele jogo Eu não sei se volta Exatamente Da onde eu parei Mas ele volta no último jogo Que eu joguei Tá Vamos testar aqui ó Continue Demora mesmo Porque É um tabletzinho antigo Tô vendo pela Pela tela do outro celular Que tá gravando Não sei se foi Se não foi Vamos virar aqui Tá indo Tá indo sim Demora um pouquinho mesmo Não sei se ele carrega Tipo um save Do estado do último jogo Que eu joguei Tipo Dá um save E volta Exatamente da onde eu parei Mas agora Não tá carregando Estranho É pessoal Aquela função de continue Ela não é pra continuar Exatamente De onde eu parei A não ser que eu saia Aqui do emulador Aí quando eu vou Fazer outras coisas Quando eu volto Ele grava uma sessão Ele tipo salva O estado do jogo Mas aquela hora Como eu saí Do Aqui ó Vocês não estavam vendo Como eu saí Totalmente do emulador Vou ter que carregar Um outro jogo Então vamos aqui testar Só pra Exemplificar o que eu tô Querendo dizer Vamos aqui Call of Duty Não Call of Duty demora Cartoon Network Racing Só clicar uma vez Ele já vai carregar O jogo Botei bastante joguinho Aqui ó Aqui ele dá um aviso Não encontrou nenhum save state Se você quer carregar De repente uma outra pasta Ou se quer continuar Continuar aqui Start Já carregou É bem rápido Lembrando que é um tablet Bem antigo Tá rodando de boa Então ó É isso que eu tava falando Vamos supor Saí aqui e fechei Sei lá Vamos aqui Abrir aqui Uma Play Store Da vida Tá sem internet Então ele não vai Não vai carregar nada Só o que tava em cache Mas ele tá A internet tá desativada Aí eu volto aqui No emulador Então pessoal Só pra mostrar pra vocês Aqui a questão da performance Ó Vamos aqui Novamente aqui no asfalte Só dar um clique ali Ele já vai carregar Eu botei bastante Joguinho aqui de Nintendo DS Ele dá ali um aviso Que não tem nenhum Save State salvo Se eu quero carregar Talvez uma outra pasta Load Ou se eu quero iniciar Aqui Start Over Vou botar aqui Start Over O carregamento é bem rápido Fica ali aquela propagandazinha chata Mas Eu não sei se eles tem Um modo premium Pra comprar o app O emulador Se tiver eu vou até ver Se não for muito caro Mas é uma propaganda bem básica Não interfere em nada Não fica aquele pop-up chato Na tela Mas enfim É chato né De qualquer forma Vamos ver aqui A performance dele Você pode jogar assim Com a tela deitada Ou pode jogar com a tela em pé De repente Até encaixa nesse controle aqui Ou em qualquer outro Que você queira Você que é muito fã De DS Que gosta muito Encaixa aqui perfeito Você tem uma jogatina confortável Uma tela bem ampla Isso vale pra celular também Eu estou exemplificando aqui Com os tablets Que é pra mostrar Que está rodando bem Num tablet antigo Mas no celular Vai rodar melhor ainda Principalmente se for Um celular atual Porque ele é um emulador Que está na loja De aplicativos Atual também Então ele funciona Em tablets e celulares antigos E funciona nos atuais também Então vou A resposta está bem rápida Do emulador Tem vários 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 emuladores Pra Nintendo DS E eu testei muitos Não vou dizer que eu testei todos Mas eu devo ter testado Uns oito ou nove Não foi mais Aí selecionei aqueles três ali Que eu vou voltar lá já já Pra dizer quais são Mas sem dúvida nenhuma Essa aqui é a melhor opção Disparada Os outros deram lag Não abriram os jogos Ficava lento Mais um exemplo Daquilo que eu falo pra vocês Que hardware não é tudo O emulador O emulador tem que ser escrito Bem pro sistema operacional É um casamento É hardware Sistema operacional Então esse aqui Talvez como seja um emulador Um pouquinho mais antigo Tanto que ele aparece Na minha loja de aplicativos Os outros eu tive que baixar Por fora Esse aqui ainda aparece Lá na loja de aplicativos Daquele tablet lá Então ele deve ter um pouco Mais de tempo Ele trabalha ainda Com essas arquiteturas De processadores antigos Como é o caso Desses dois aqui Os emuladores mais atuais Talvez tenham desconsiderado Esses processadores E obviamente Não vai conversar com eles Não vai conseguir Ter uma performance satisfatória Tá então ó Vamos testar outro joguinho aqui Vou em menu Ali no menu Você tem as opções Se quiser salvar E tal Vou aqui em Rate Acho que é pra doar Rate é pra doar Vou aqui em Kit DS Vou abrir novamente aqui Então ó Os que eu tinha testado É o NDS For Droid E o Itemulator Vamos abrir aqui os outros Vamos abrir aqui o Asphalt Que era o jogo Que a gente estava jogando antes Aí só porque eu falhei Talvez ele não vai travar Mas nos outros testes Ele deu uma engasgada boa Ó Já é notória a travada Nossa Grotesco Olha o Ó Com muita força de vontade Ele ameaça ele começar Mas ó Nossa Dá até ódio né Vou até sair disso Então esse aqui ó Ele NDS For Droid Não rolou Mas vamos ver esse aqui Que é o White version Aí você seleciona aqui O jogo Não Espera ele carregar ali Nem sei como é que funciona Aqui Next Esse aqui Nem sei como é que funciona Nem lembro Pelo visto não está rolando Não Bom Enfim Não vale a pena A melhor opção é aquele Vou até desinstalar isso aqui Tem uns negócios que fazem a gente perder tempo Tá Então o vídeo é só para mostrar para vocês Como é que está a emulação de Nintendo DS Sem dúvida nenhuma Esse aqui Esse amarelinho aqui Vou até deixar em evidência Vou desinstalar esse outro também NDS for Android Aqui pelo menos para mim Não rolou Tá Então sem dúvida nenhuma É esse aqui ó Esse amarelinho aqui ó Free DS for Android Tá Então vamos testar só mais um joguinho aqui Para a gente ver Já vimos aqui a questão do Optium Deixa eu botar ele deitado Que fica melhor aqui na filmagem Já vimos aqui a questão do Optium Ele está terminando ali de carregar as coisas É Está sem internet É isso mesmo que eu quero Vamos ver se a propaganda some New Game Deixa eu ver aqui mais um joguinho legal Vamos de FIFA 11 Tem save Tudo bem Olha a diferença de carregamento Ten again Olha o áudio Sem engasgo nenhum É isso mesmo que eu quero vou sair pulando aqui qualquer coisa só para a gente ver tá gente só um teste eu tô nem vendo aqui que eu tô fazendo só tô mostrando para vocês só eu sou o vermelho né agora que eu tô vendo aqui o dano jogando a tela também é horrível mas dá para você configurar os controles de bom então assim gente é isso tá depois vocês testem os joguinhos você está dando muita muita sombra né mas não tem como até pensei em gravar a tela mas eu faço questão de mostrar os dispositivos que é para depois alguém não falar né tá rodando isso aí é emulador no pc sempre tem um aparece um abençoado aí para ficar falando besteira tá então é isso emulação de nintendo ds se você quer ter uma emulação de qualidade baixa esse emulador principalmente se você vai jogar em dispositivos antigos tá é o free ds for android tá free ds for android esse amarelinho e vou deixar o link na descrição tá bom então é isso tá rodando liso ds em tablets antigos mais uma opção aí para a gente não necessitar de dispositivos chineses aí portátil e você consegue fazer uma emulação muito decente na na sua casa coloca um controle bota um suporte joga de longe então desculpas não faltam tá então é é isso nintendo ds rodando liso aí dispositivos androides antigo fiz questão de trazer dispositivos antigos que para se rodem antigo obviamente vai rodar nos novos eu testei também rodou maravilhosamente bem tá então espero que vocês tenham gostado vou trazer mais vídeos agora de nintendo 64 com mais uma análise um pouco mais mais detalhada para gente ver que que tá rodando bem que que não tá rodando a gente já sabe que esse tablet aqui vai ter um problema outro ele não é a minha base para esses jogos pesados a minha base para jogos pesados é o outro telefone eu usei três que ali ali sim eu jogo 64 ao psp jogo é 3ds alguma coisa e só e ps1 né ps2 ainda não roda não mas é isso o resto consigo emular maravilhosamente bem aqui tá então é isso espero que vocês tenham gostado fiquem com deus um abraço até a próxima e fui